Olá pessoal, hoje mais uma vez aqui vamos falar de Ray-Ban e a gente vai falar hoje de um modelo muito bem quisto que é o Ray-Ban 3647, o Double Bridge como muitos o chamam e hoje eu vou fazer um comparativo aqui com um dos modelos do mesmo óculos só que no Ray-Ban Ferrari então aqui a gente vai ter um exemplar, um 3647M só que com a roupagem do Ray-Ban Ferrari então vou fazer o unboxing da caixa e vocês vão ter como estar comparando as cores do 3647 eu estou com três exemplares de cores e vou abrir para vocês verem então aqui começando por esse 3647 com rosê, degradê aparentemente esse Double Bridge vai vir aqui no estojo preto as insignias da Ray-Ban estão posicionadas aqui tirando o óculos você vai ter essa belezura aqui armação rosê brilho com lentes azul degradê com anti-reflexo interno olha lá, a lente, esse azulzinho por dentro da lente que aparece aí é o anti-reflexo interno para que que serve isso aí? para quando você vestir o óculos você não perceber os seus olhos refletindo dentro das lentes então esse é o Double Bridge na armação rosê com lente azul degradê esse é um óculos que tem o tamanho de 51 em diâmetro com as 145 milímetros um espetáculo de um óculos, né pessoal? eu acho muito lindo e a ponte aqui ó 22 então Double Bridge esse ponte dupla que fala vou mostrar a outra cor dele aqui eu trago ele na cor marrom em armação marrom brilho tamanho 51 também ponte 22 milímetros também com anti-reflexo interno olha lá, olha o reflexo lá dentro da lente então vai servir para isso lentes 51 milímetros de diâmetro ponte 22 na cor marrom degradê então aqui está o azul o rosê marrom degradê espetáculo, né pessoal? então aqui a gente já viu dois modelos vou abrir o terceiro está aqui ó até pessoal, muitos me perguntam queria comprar um óculos desse onde que eu compro? como é que eu faço? geralmente eu gosto de estar indicando uma loja virtual que atende muito bem aí os inscritos do canal avisostore.com.br aí eu vou deixar o link da loja aí ó para quem quiser estar comprando comprar original não ser enganado avisostore.com.br fala que viu no canal pede um desconto para eles pede um brinde sempre eles têm procurado atender bem os nossos inscritos do canal então volta a dizer, né? mostrando a caixa vai vir dessa maneira aqui alguns trazem a imagem do óculos nesse caso aqui não trouxe lembrando também quando você compra veio no mesmo estojo preto quando você compra às vezes pode vir no estojo preto pode vir no estojo marrom mas nesse caso aqui os três que eu abri estão em estojo preto e muitos me perguntam também ah, dá para pôr grau nesses óculos como é que é? como é que funciona? como é que não? geralmente sim esse aqui está na armação dourada tem os frisinhos da armação aqui todas elas tipo vintage aqui o detalhe aqui no meio da ponte também de todos eles está escrito aqui as referências de ponte 51 tamanho ponte 22 clifado clichado aqui dentro da armação nesse caso aqui ele está em uma armação com a plaqueta madre pérola e óculos fabricados na Itália lente cristal endurecida todos esse é o G15 esse é o azul e esse é o marrom degradê o G15 o que que significa? o G15 é a cor de transparência que a luz passa 15% sobre a lente então vou pôr ele no rosto para vocês verem o G15 como é que ficou legal né pessoal? olha lá esse é um óculos que é muito eclético pode usar masculino pode usar feminino é um dos óculos mais vendidos da Ray-Ban ele veio para ficar é o 3647 tem uma novidade agora que muitos não tem falado dá para você pedir o seu Ray-Ban com a insígna da marca direto para a gente pela visiostore.com.br vindo com o seu grau então você vai vestir o óculos ninguém vai perceber que tem grau e vai estar grifado a marca da Ray-Ban que todo mundo gosta de ter ela expressa impressa aí na marca tipo aqui ele vai pedir você vai entrar lá no visiostore.com.br vai conversar com eles no chat fala que viu no meu canal que você crie com o seu grau com a insígna da marca a gente vai pedir para você o óculos direto da Ray-Ban vai vir direto para você fabricado por eles com a marca Ray-Ban perfeitinha assim como você está vendo então já foram três cores aqui existem mais é um dos óculos que tem quase dez cores hoje eu estou mostrando em torno de três aqui as mais procuradas e agora vou mostrar o 3647 vindo no Ferrari para vocês terem uma noção de como que ele é do Blue Bridge no Ferrari abriu a caixa vai ter um estojo preto já com a costura lembrando o Ferrari uma flanela da insígna com a marca dá para ver ali o cavalinho o certificado de autenticidade mostrando vários itens da marca e mais um certificado em várias línguas mostrando o fabricante Luxottica que é o maior fabricante de óculos do mundo pessoal e ó não esqueça você que gosta de óculos quer sempre estar atualizado ó aqui tem todas as características do óculos o porquê da escuderia vai falar não esqueça de se inscrever no canal de dar um like aí de compartilhar para não ficar fora de todos os lançamentos que vai tendo a gente vai estar sempre gravando e falando e mostrando para vocês abriu aqui ó as características já na peça aqui as hastes já com a ponteira marcado raibã e aqui marcado ferrari esse é um óculos da escuderia ferrari plaquetas também na cor preto armação brilho os mesmos detalhes um pouquinho mais robusto com lentes g15 em cristal endurecida um sonho né pessoal é um sonho aí ó o inscrito do canal aí que pediu para fazer o vídeo do double bridge ferrari 3647 ó tá aí ó um óculos eclético um dos mais vendidos da marca querido por todos tem mais cores um dos óculos que tem mais cores e hoje eu consegui aí a peça para estar fazendo para vocês então quem gostar quem quiser comprar ele aí fala aí com o pessoal da visualstore.com.br vou deixar o link aí embaixo fala que viu aqui no meu canal converse com eles no chat pede desconto se der para pedir com grau peça com o seu grau e se inscreve aí para sempre estar atualizado sempre estar com os óculos atualizados sabendo o que vai acontecer no mundo dos óculos eu vou ficando por aqui queria agradecer aí todos que tem curtido tem compartilhado tem feito perguntas tem pedido para a gente fazer vídeos a mais sobre os raibans ou sobre os outros óculos e eu vou ficando por aqui ó com esse monte de cores com esse monte de óculos quem quiser entra lá comenta e se inscreve aí no canal da gente um grande abraço e até o próximo vídeo e aí Obrigado.